E aí galera, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo de Wasp Online e dessa vez eu estou aqui com o Druida, né pessoal? E como vocês já viram aí no anúncio do vídeo, eu vou te mandar uns salves pra vocês, né pessoal? Pessoal, desculpa gente, é porque é muita coisa que eu tenho que fazer, gente. Eu gravo sozinho, eu edito sozinho, eu tenho que jogar jogo de RPG, MMO, principalmente Wasp. Nós temos que ficar muito tempo online, nós temos que jogar. Então, às vezes não dá de eu estar anotando, eu estou fazendo TW, só vai um réu na TW, né? Então se der aquela vacilada, o DPS morre, ou o Mago morre, ou o Tank morre. É verdade. Então, a gente tem que dar total atenção, então por isso eu acho que às vezes vocês falam comigo e eu não respondo vocês, que é quando eu estou na TW, eu ainda tento responder rapidinho, mano, estou na TW. Aí o pessoal ainda fica perguntando. Então pessoal, seja mais compreensivo, principalmente no evento do Natal agora, que eu estou fazendo muita torre, talvez esse vídeo está indo pro ar até depois do Natal. Mas vamos pessoal, outra coisa que eu quero falar pra vocês, né? Você, pra você pegar o seu salve, a galera que eu anotei aqui agora, foi a galera que deixou no comentário do outro vídeo de salve. Ah, agora eu entendi! Então esse vídeo de salve agora que você está vendo aí, você vai deixar aí no comentário aí embaixo, tá? O salve que você, da maneira que você quer o seu salve. Se você quer só o seu nick, se você quer o seu nome, ou se você quer o seu nick, a sua classe e o seu servidor, né? Eu não vou estar podendo inspecionar tudo, né pessoal? Eu pretendo fazer uma live, eu vou estar tentando conversar com vocês, inspecionando algumas classes de vocês e mostrando aqui no canal, né gente? No momento eu não posso, não estou podendo fazer isso, porque está muito puxado os vídeos aqui pra mim, principalmente do Natal, e eu estou podendo mandar os salves de vocês desse jeito, tá pessoal? Infelizmente essa é a minha forma de mandar os salves pra vocês, é dessa maneira, porque pra inspecionar tudinho aqui é meio complicado pra mim, tá bom pessoal? Então vamos começar, pessoal, é o seguinte, né? Ah pessoal, então antes de começar, de continuar aí o vídeo, né? Eu já estava até esquecendo, galera, olha só, então vamos lá, é... Consegui, né pessoal, o desejado aqui, cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Oh, oh, armadura de guerreiro do gelo, né galera? Consegui ele. Ah, não sei nem se vendo esses baú agora aí, mas eu já vou usar ele logo aqui, você não vê, vamos ver. Ah, galera, e aí, ficou maneiro? Será que ficou maneiro, galera? Ficou maneiro, não ficou? Então pessoal, tem outra coisa também aqui, deixa eu ver se dá pra colocar aqui, aplicar a decoração, dá, né? Oh, olha só galera, tem esses três aí, né? Tenho esse, tenho esse daqui, mas eu achei muito maneiro esse aqui, cara, o que vocês acham? Eu achei muito firme, né? Talvez eu compro o azulzinho também, que é desse evento de Natal, né? Mas eu vou usar esse aqui, nesse cajado aqui, né? Que eu achei bem maneiro, beleza? Foi, vamos ver. Aí moleque, agora eu fiquei alguém responsável, né? Alguém bonito, tudo bonitinho, tudo bacana, né gente? Então gente, é o seguinte, eu negociei esse traje do da armadura com o BR Headshot, tá? Porque assim, pessoal, vocês sabem que vocês devem saber que eu dropei os dois anel lá que ele tá usando, né? Os dois anéis do Halloween, foi que eu dropei e eu negociei com ele, né? Esse traje veio junto, tá? E esse skin, né? O skin do... Como é que tá aqui o nome? O skin aqui, não, o nome desse negócio, rapaz? O bastão do vampiro superior, né pessoal? Eu comprei ele por 75k no marketing, né? Foi caro, foi caro, mas ele é mais ou menos esse preço, talvez ele seja até mais caro. Você deixa aí no comentário pra mim se você acha que ele é mais caro, tá gente? Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo aí, vamos lá. Eu tenho aqui 40 salves e 50 baú. Então é o seguinte, vamos abrir aqui primeiro os 10 baú, né? Este grande do gladiador, eu não sei se vocês já viram o vídeo do xamã, tá? Mas eu não vou dar spoiler, cara, mas vi lá, vocês não vão acreditar o que aconteceu lá, tá? Vocês estão vendo lá que são 50 só, só 5, 7 também, né? Talvez eu já até falei 57 aqui, mas eu sempre falo assim, mas não é, 5, 7 só, 50 baú, né? Lá também são 50 baú e vem, cara, dá uma olhada, dá uma olhada, tá? Procura aí no canal, deve estar aqui do lado aí, ó, pra vocês, lá do outro lado de lá, tá? Ou se vocês até já viram lá, deixa no comentário aí também, de caso eu não tenha lido de lá, mas eu li. Já veio o Troj, mano, esses baú tão bugados, velho. Esses baú do final da temporada tão bugados, eu só vou comprar agora do final da temporada pra minha conta. Que diagem eu comprei, foi quantos baú? 200 baú? Eu não me lembro nem quantos baú foi, não veio nada, e agora eu já comprei 50 no outro, já veio o traje, e agora tá vindo mais traje aqui, mano? O que que é isso? O que que tá acontecendo, em Argrid? Alguém me explica, mas o que é isso aqui no meu computador? Agora já veio o Grit, mano, e não foi nem um salve de vocês, não foi nem um salve de vocês, galera, não foi. Caraca, velho, o que que é isso, velho? Vamos lá, não me vem mais nada, por favor. Não, na verdade vem, né? Eu quero que venha pra todo mundo, pra todo mundo, vamos ver o que que vem, eu não sei, gente. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Já veio um traje pra mim, beleza. Eu gosto desse traje do Grit? Não, não gosto. Posso conseguir um bom ouro com ele? Posso, né? Então vamos lá, vamos começar, gente. Aqui tá o primeiro, o primeiro salve vai pro Lucy, Lucy Fernity, né? Ele não falou as classes, mas vamos lá, já mandando salve pra ele aqui. E qual é o que? Ele trouxe porção. Vamos lá, pessoal, agora aqui vai pro Barbar... Veio, veio o Life, né? Eu esqueci de falar. Vamos lá, veio pro Barbarov, né? Que é o da, ele é do nosso grupo, né? Guardiões da Força, lembrando que você pode entrar, vou falar mais isso aí em outros vídeos, tá? Que é o Tortoruga, né? É esse mesmo, beleza, né? E aqui tem o BDGM, é o Darkin, né? Vamos mandar um salve pro Darkin, vamos ver o que ele vai trazer pra nós. Ah, invocador do Grit, não, mano, eu quero o traje do Grit, não quero invocador do Grit. Vamos lá. O Hellpriest, aqui é o meu amigo Hellpriest, né? Vamos ver, trouxe Barra de Trata, vamos lá. O Cypergyman, é um BD, tá? Serve BR, trouxe Barra de Cobre. O BM Druida, BM Druida, um Druid, meu irmão. A Poção do Polar de Selva. Trouxe Poção, Extintos, é um Hug, né? Do Cerb BR, salve pro amigo Extinto, trouxe Poção do Gladiador. Valeu, mano, valeu aí, já trouxe uma coisa bacana. Renegar, não, Renegão, né? É um Necro, Renegão, um Necro, Barra de Ouro. Também valeu, trazer uma, umas, umas, um Zouro. Bebida Aurora, quem trouxe pra nós bebida Aurora foi a Tony, Tony Larian, é um Mage ou é uma Maga? Eu não sei, gente, deixa aí no comentário. Desculpa não ter especificado, talvez eu tenha descrevido rápido aqui, né? Aqui, o Santana, o Santana, acabe com elas, é um MC. O MC, o Santana, trouxe pra gente Barra de Prata. Será que vai vir só um traje, mano? Não acredito. Eu não tô acreditando nisso. Vamos lá, gente, Castan, o Castan aqui é um Price, vai trazer pra gente Bebida da Aurora, né? Beleza, aqui tem o Mêmesis, o Mêmesis, com M, né? Mêmesis, trouxe pra nós o Virgo de Push, beleza. O Mascof é um Charme, é um Charme, o Mascof, um salve, meu amigo Mascof. Tracanus, meu amigo Necro, aqui um Tracanus, meu amigo Necro, trouxe Barra de Prata, beleza. Aqui, ó, o Ryan Best Bruide, ele pediu pra me abrir em outro mapa. Vamos lá, então, vamos abrir em outro mapa, né? Sem nexo. Beleza, como ele é um Druid, então eu vou aqui pros primogênicos, né? Tá aí, mano, cheguei aqui nos primogênicos, vou abrir pra ti no outro mapa, vamos ver o que que vem. Já pensou? Ah, velho, eu fiquei nervoso agora, já preciso vir alguma coisa bacana pra ele. Um salve pro meu amigo Farmarindo Necromêncio, vamos ver aqui o que que ele vai trazer do serve DR também, né? E trouxe Barra de Cob, beleza. Aqui o Orion Dog, Orion Dog, salve pro Orion Dog, Barra de Cob, o Chevalen, Chavalen, Chavalen, salve pro Chevalen, você, porção. Oh, mano, meu Deus. Um salve aqui pro Dedede, né? O I Dedede, I Y Dedede, ou como vocês queiram chamar o seu nick, que eu não sei. O que que você vai trazer, vamos ver? Vigor, né? Um salve pro meu amigo Linton, é um fala, vamos ver o que que ele vai trazer pra nós, ele vai trazer sorte, trouxe porção, né? Vou dar uma mandada aqui, entrar no castelo, porque veio o Grit, né? Eu poderia ter abrido logo, dando um salve de vocês, né? Eu fui querer abrir no começo, agora não tá vendo mais nada pra ninguém, poxa vida. Um salve pro meu amigo Penisiano, abrindo mais um baú pra ele aqui, trouxe porção, né? O Léon do Bem, Leões do Bem, é isso? É, Leões do Bem, né? Trouxe também porção, beleza? Dificuldade, salve pro dificuldade, que vai trazer pra nós porção também. O Hyden, um rug do Ruember, do RU, né? O canal, ele tem um canal aí, gente, olha só. É o Hyden, ele tem um canal, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Bom, se ele tem um canal, eu não tô achando, ele vai deixar aí nos comentários pra vocês aí, né? Tá inscrito o canal aqui. Aí o Zetsur, Zetsurbr, vamos dar um salve aqui pro Zetsurbr, que vai trazer pra nós barra de cobre. Eita, galera, vocês não estão com muita sorte, não, né? O Menis, o Menis, vamos ver o que é que o Menis trouxe, barra de cobre também. O Ice Held, Ice Held vai trazer pra nós barra de prata, meu Deus! O Gold Zah, Zahra, Gold Zahra, porção de retribuição. Dark Coruja, é um pala do servidor BR, né, mano? Salve pra você que trouxe barra de prata. O João Fernando, o João Fernando vai trazer pra nós, porção do polar, meu Deus! O João Fernando, deixa o like assim mesmo aí, mano! Brina Guardi, Brina Guardi vai trazer pra nós, vai dar o like também, vai trazer o vigor do post, beleza! O molequim do arco, que também, moleque do arco, né, eu acho que é assim. Vamos lá, moleque do arco trouxe barra de cobre, que também vai deixar o like. O Platinum, 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 trouxe o... Meu Deus, gente! Que que é isso? Não tá vindo nada! O Lázaro, Lázaro e Daniel, do Ceará, salve pro Lázaro e Daniel, direto do Ceará, que trouxe barra de prata. E o Yurizinho, né, que vai trazer pra nós também o quê? Barra de prata também, meu Deus, gente! Sobeu sim, tudo que tem, mas... Ainda bem que acabou o salve de vocês, seus safados! O negócio tá feio, mano! Não tá dando nada! Eu não vou mais mandar salve agora, não, mano! Que vocês deram azar, mano! Vamos lá, vamos abrir o zíco! Será que a galera deu azar? Não, não pode! Eu não posso dizer que meus espíritos deram azar, né? Vocês deram sorte, gente, que agora vocês vão trazer mais um traje épico aqui, né? Elixir do Gradeador, que já veio um! Só veio o glitch! Meu Deus, que terrível! Que paus terrível foi esse! Ai, gente, meu Deus, foi muito ruim esses baús aqui! Mas então é isso, né, pessoal? O objetivo desse vídeo foi mandar um salve pra vocês! Então, se vocês querem o salve, vocês já sabem o que fazer, né? Deixa no comentário desse vídeo aqui, tá, gente? Vocês deixam aí que eu vou estar anotando na minha descrição aqui. E quem sabe eu faço um vídeo tentando usar os singles aqui da guilda, né? Olha só, tem vários singles da guilda aqui. E tento fazer um vídeo mostrando pra vocês aí, aprimorando os meus equipamentos, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar no comentário aí, né? O que você achou, o que veio nos seus 50 baús, ou o que poderia ter vindo, eu não sei, tá, pessoal? Até mais aí, até a próxima. Fique com Deus e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti